Música Coraiá, vamos que vamos naquele pique Valeu, ei Bubu Peixinho E aí Fred, e aí Jay Mumu, e aí Jay Jonathan Valeu, onda de funk, é tudo nosso Oi, eu tô na roda de funk Pode crer que eu tô tranquilo Sequenciada a mulherada Atenção mulheres Quer pirulito? Quer pirulito? Mulheres! Quer pirulito? Quer pirulito? Quer pirulito? Oi, quer pirulito? Quer pirulito? Quer pirulito? Oi, quer pirulito? Quer pirulito? Oi, Coreia, fez pra vocês Sei que vocês gostam disso Na onda do mama Eu te ofereço Oi, Coreia, fez pra vocês Sei que vocês gostam disso Na onda do mama Eu te ofereço, meninas Quer pirulito? Quer pirulito? Quer pirulito? Quer pirulito? Quem já curtiu baile de favela, levanta a mão aí Quem tem saudade do baile do Mandela, levanta a mão aí Quem já foi no baile do PU, levanta a mão Semana passada, eu tava curtindo o baile do PU, tranquilão Quando o DJ Adriano e o DJ Bilubi Tocou essa música do pirulito que eu acabei de cantar agora, tá ligado? Aí tinha um casal dançando assim na minha frente A mulher do cara com o pirulito na boca começou a rebolar olhando pra mim, tá ligado? Aí o cara bateu neurose comigo e falou assim pra mim Porra Coreia, qual foi? Eu tava olhando pra minha mulher por causa de que, irmão? Aí eu peguei e falei assim pra ele, mano, em primeiro lugar Eu não tô olhando pra sua mulher, é ela que tá me olhando Em segundo lugar, você nem sabe o fundamento dessa mulher bater neurose comigo Aí ele falou assim pra mim, porra Coreia, qual foi o fundamento dela? Fala pra mim Aí no ritmo do pirulito eu expliquei assim pra ele Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Tá com ciúme de malandro aqui o baile todo o cu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Tá com ciúme de malandro aqui o baile todo o cu Música nova da MC Coreia Especialmente pra todos aqueles homens que sempre pegam a ex-mulher Porque quem come quieto, come sempre Quem faz gostoso, come sempre Aí a música nova é mais ou menos assim, ó Tava sentado parado na esquina, vi minha ex passa com o atual Com a bunda toda empinada, ela me deixou passando mal E daí eu pensei, essa daí eu não pego mais Foi quando de repente ela fez um sinal por trás Depois me mandou mensagem me chamando de gostoso E deu bom, vou pegar ela de novo E deu bom E deu bom Peixinho, corta pra mim Isso aqui é roda de funk Então bota exclusivo, meu filho, que dá trabalho pra fazer Aí a música assim, ó Eu tava parado sentado na esquina, vi minha ex passa com o atual Tava com a bunda toda empinada, me deixou passando mal E daí eu pensei, essa daí eu não pego mais Foi quando de repente ela fez um sinal por trás Depois me mandou mensagem me chamando de gostoso E deu bom E deu bom E deu bom Mandou mensagem aqui pro bonde Porque nós faz gostoso E deu bom E deu bom E deu bom Oi, bom, pega Tranquilão Valeu